Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu parar esse carro aqui rapidão. Ah, mano. Tem que ter um concreto bem aqui, mano. Ah, tem um banco agora. Bom pessoal, não gravei o caindo de paraquedas aí porque o meu programa não gravou. Começou a gravar só agora. Mas eu acabei de cair aqui, achei esse carro aqui. Vou parar ele aqui e vamos lutear essa casa aqui. Achei ele no jeito aqui para mim fugir, caso dê alguma treta. O inscrito pediu para mim parar de narrar as coisas que eu faço. Então eu vou dar uma maneirada nessas paradas. Que nem eu achei essa linha aqui. Às vezes eu fico, ó, uma R. Então eu vou dar uma parada com isso daí. Porque às vezes fica meio chato mesmo. Ah, camiseta. Bora fugir, mano. É, por isso que eu já deixei o carro na posição para correr, galera. Filha da mãe, se tivesse uma arma eu enfrentava ele, mano. Uma arma boa. Ah, acertei. Três tiros, mano. Mas vamos fugir, mano. Não dá, não. Se tivesse uma R eu tinha matado esse cara, mano. Parar para se curar aqui rapidão, hein. Pessoal, quero agradecer o carinho de todos aí. Ajuda aí. Todos que estão compartilhando aí, dando like no vídeo. O último vídeo aí bateu quase 300 likes aí. Muito obrigado aí. Se curar aqui rapidão e vamos... Vamos achar umas armas aí. Só aproveitar aí para eu mandar um salve aqui que eu estou parado rapidão para o Alexandre Victor e o Yuki Insane Spin com um RLM Game 3, Marquinhos Gamer BR. Mandar um salve também para o Apollo Gamer, Jonas Fullback e Fábio Otelac. Bom, vamos embora aqui. Comecei a achar alguma coisa dessa igreja aqui. Pessoal, está mais difícil para jogar, mano. Esse BR é muito bom. Já joguí umas 10 aqui. Eu morro. Mato 3, mato 4, mato 5. Tem uma comatei 8, morri. Morri em 16º. Gente, parece que não tem nada dessa igreja, não, hein, mano. Dá uma olhada, velho. E... Então eu acabo morrendo, mano. Não tem nada, mano. Os BR jogam muito bem, mano. Então, você imagina, você enfrenta um BR, bom, você mata. Você enfrenta outro BR, bom, você mata. Aí você pega outro BR, bom, às vezes o cara vai melhor que você, mano. Isso não tem jeito. A sensibilidade está linda desse carro. Cara, não tem nada. Aqui tem arma, mas é capaz de já ter nego aqui, mano. Ah, cara. Ah, matou. Ah, não vai fugir, não, fião. Já acertei ele. Já deve ter levado uns tiros do cara. Vamos pra cima dele de pistola, fião. Vem cá. Vem cá. Ai, caralho, vou morrer, mano. 18 sem mandagem, velho. Usou o smart kit. Usei todas as minhas mandagens lá, não. O cara que me acertou, mano. Que merda. Beleza. Agora sim. Olha o cara ali, mano. Ah, vai levar, fião. Ah, vai fugir não, fião. Será que eu matei? Ah, eu matei. Olha o corpinho rolando ele. Ele está peladinho. O cara tentou voltar correndo. É, ó. Não tem nada. Com essa caveirinha dele aqui, ó. Mandagem. Ah, galera. Valeu aí a galera que deu a dica pra mim. Pra mim arrastar as coisas. E pra mim colocar o jogo em inglês. Eu coloquei aí. Agora aparece o capacete. E mostra a vida curando aí. Ah. Acho que eu vou pôr essa... Esse casaquinho branco aqui. É mó bonito. Ah, eu ganhei uma calça que combina com esse casaquinho do... Do... Do Minato. Muito obrigado aí, Minato. Pela calça. E eu vou gravar com ela. Eu esqueci de colocar. Então... Eu ganhei aquela calça. Acho que ela é... Ela é branca. Eu não sei. Uma caveira. Então, muito obrigado aí, Minato. Tamo junto, mano. Tem um sniper, velho. Vai, 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 vai. E as três aí tão fora, senão não dá pra catar, mano. Oxe, não quer ir? Ué. Abrir. Sei lá, não tinha nem as balas, mano. Agora vai. Ah, foi. Meteu o pé, mano. Eu vou catar sniper mais pra ninguém catar, porque eu sou ruim de sniper pra caramba, mano. Não dá um grande acampamento se tem mais capacete, velho. Tava no loot dos caras e esqueci de catar. Não tem, mano. Então, os BR joga bem, mano. Tá difícil pra ganhar os BR, hein, velho. Os BR. Vou tentar jogar com mais cautela aqui pra ver se eu consigo uma wins aí, mano. Eu consegui já duas wins. Uma no duo. Com a aranha. E outra sozinha. Só que eu matei só dois, né? Porque eu consegui sozinho. Só que... É... Não ganha nada, mano. Essa merda não ganha nada. Adianta você conseguir o wins e não ganha nada? Você não ganha nada. Galera, também quero agradecer aí, mano. Todo mundo aí que... Que me... Que me apoiou aí contra o carinha aí que veio me xingando no canal. E muito obrigado aí. E... É isso aí, mano. Não pode dar bola pra esses caras, não. Eu nem liguei, mano. Já excluí o cara. Só comentei com vocês, só. Então, muito obrigado aí. O carinho de todos aí. Eu só tenho a agradecer vocês aí. Vocês são... São punk mesmo. Vocês são aí... Vocês são demais, mano. Eu não tenho o que reclamar. É... Vocês aí que motivam eu postar vídeo. Por causa desse carinho aí de vocês aí, mano. Será que tem nega aqui, velho? Parar o carro no jeito aqui. Perde esse quebradinho aqui, ó. Se vir em negro, eu já tem como fugir, mano. Caso der ruim, né? Vê se eu acho um capacete aqui pra mim fazer um colete. Eu só tenho um reserva, mano. Ah, não. Não tem nenhum reserva, mano. Não tem nenhum, velho. Que merda. Olha o barulho de mosquito, mano. Rasgato todas essas paradas aqui. Algum aqui, velho. Ah, que beleza. Eu não vou fazer colete ainda, não. Opa. O cara ligou o carro aqui, ó. Ah, mano. Será que ele me viu? Acho que não, hein, mano. Acho que ele viu o nosso carro ali, velho. Ele viu o nosso carro. Filha da mãe vai querer camperar ali o nosso carro, mano. Deixa ele vacilar que ele vai ver, mano. Ah, pessoal. Quero agradecer também o pessoal que compartilha meus vídeos aí no Facebook. O pessoal que dá up lá. Eu vou pegar uma hora e vou anotar todos, velho. É, que eu esqueço de anotar. Vou fazer um colete, porque vai que dá ruim contra esse cara, ó. Melhor... Qualquer coisa eu acho outro capacete, mano. Coletinho, pelo menos, me dá mais chance de eu enfrentar ele. Ele tá ali camperando no carro ali. Vou tentar dar a volta aqui e pegar ele de sniper. Então eu vou mandar aí uma hora aí um agradecimento aí. Você também tem um inscrito no Twitch aí. Twitter, né? O que fala? Twitch? Sei lá. Eu nem sei mexer nessa parada, mano. Se alguém mandar mensagem pra mim, eu nem sei ver direito. Eu sei que ele tá retweetando lá as minhas postagens. Muito obrigado aí, mano. E se der aí, galera, segue eu no Twitch. Twitter. Acho que é Twitch, né? Ó, vamos com cautela aqui. Aí nós... Aí pega ele de costinha e mete um tiro de sniper na testa dele. Também quero agradecer aí o pessoal que dá up no Facebook, lá no grupo lá. Tô vendo ele, mano. As redes sociais estão aí na descrição, hein, galera. Segue eu lá, mano. No Twitter. Acho que é Twitter. No Twitter e no Facebook. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar esse carro aqui e vou lá roubar o carro dele, mano. Vou descer e vou entrar no carro dele. Vamos sair a mil, filho. Ela tá atirando em mim. Vai perder o carro. Aí vai... Uh, acertou, hein, viado. Valeu, mano. Roubamos o carro do cara, velho. Perdeu o carro, mano. Puta, mas eu me ferrei também, mano. O cara estourou meu colete. Tirou meu capa. Vamos meter o pé daqui, mano. Vai roubamos o carro dele, filho. Capacilete não é achar outro. Porque ele lá só tá com três de gasolina. Tá todo detonado. Acho que aqui é um lugar bom pra ficar. Carrinho novinho. Tá. Uma dica que eu dou pra vocês, mano. Sempre deixa o carro no jeito pra vocês fugirem, mano. O carro, se eles precisavam fugir, o carro já tá no jeito, tá ligado? Acho que ele não tá muito... Acho que aqui alguém vai poder ver ele, mano. Será que não tem onde pôr, né, mano? Deixa eu ver. Acho que eu vou pôr ele aqui, nesse canto esquerdo aqui. Deixar ele virado pra lá. Que... Qualquer coisa, eu só pulo em cima dele. Aí já era. Airdrop tá ali. Dura se vem alguém nas minhas costas aqui. Esse mapa, você não pode ficar se mexendo muito, mano. Porque... Os caras veem os seres, vêm e você nem vê eles. Porque, ó... Eu tô cheio de coisa, cheio de... Caminhão e tudo mais. Deixa eu ver... Nada, mano. Ó, tá vindo um carro. Tirei o capa dele. Ah, vai vir aí. Cara, se foi, doido. Tirei o capa dele. Dura que nós só temos um capa reserva. Mô, o celular despertando aí, mô. Sei lá, tô com medo de morrer aqui e vir alguém pelas costas, mano. Morrer pra alguém pelas costas. Com certeza deve ter alguém ali, galera. Caramba. Um carro ali, ó. Eu vou ficar defendendo essa posição aqui, mano. Não vou ruxar muito, não, porque... Eu tô ruxando muito e tô morrendo, mano. Tô matando, mas também morro. Tem vezes que eu mato o cara, morro junto. Tem vezes que eu só morro. Tem vezes que eu mato o cara, vem outro cara e me mata. Tá embaçado, mano. Parece que deram uma melhoradinha no jogo. Mas eu acho que o jogo ainda não tá... Não tá bom, não. Parece que eu atiro no cara de longe. Parece que a bala não pega. Tem hora aqui de perto, parece que não pega. Não tô tirando ninguém, filho da mãe. Acertei. Ah, fião. Sinto muito. Prometi que eu não ia ruxar, mas... Você estourou meu carro, filho. Vai pagar o preço agora. Vem. Vem. Não vem, eu... Pera. Ó. É isso que eu tô falando, ó. Já tem outro atirando em mim, mano. Por isso que eu não tô querendo tretar. Se eu mato o cara, o outro vem e te mata, mano. Ah, fião. Ó, ó. Se eu descer aqui pra atirar nesse cara... O outro lá vai atirar em mim. Você tem que me... Você tem que tomar... Ó, já tem um carro aqui, ó. Tá vendo? Se eu desço... Ó, já dropou um monte, ó. Só que se eu desço pra atirar... Aí você dá pra pegar, eu acho, hein. Deu. Ó, os caras já vêm, ó. Os caras é esperto. O brasileiro é tudo esperto. Os caras ficam esperando você descer. Aí você... Você dá uma troncada com o cara. O cara te deixa machucado. Eles vêm e te matam. E é fácil fazer isso. Ah, o cara saindo do gás, ó. Nossa, velho. Vai estar... Tô lendo. Vai estar nervoso. Vai, 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 vai. Caraca, 78 de vida, mano. Ah, merda. 71 de vida. Ele tem que se curar, mano. Que merda, mano. Ó, o cara parou atrás da pedra ali, ó. Vamos ver se a gente para aqui também atrás de uma pedra. Aqui perto dessas árvores aqui, sei lá. Aí a gente se cura. Ó, tô trentando. Só nove vive, hein, galera. Eu não vou puxar agora, não. Vou esperar um pouquinho. Deixa eu me curar aqui. Eu só tenho um capacete. Eu também não... Não quero morrer, mano. Vamos com cautela, velho. E se eu ganho isso aqui para vocês? Aí já usamos um magic kit. É GG, mano. Nossa, gasolina aqui. É. O cara tá de sniper também, mano. Vou parar perto dessas árvores aqui, ó. Esconder o carro. Vou tentar acertar ele. Olha ele ali, ó. Ele tá me vendo. Não vou arriscar, não, galera. Não vou arriscar, não. Eu só tenho um capo, apesar que sniper na cabeça é um só. Mas... Vou chegar lá perto dele que é melhor. Eu de sniper já não sou bom? E aí, fião? Tá. Eu falo que não vou dropar, que não vou rushar e acabo rushando, velho. Por isso que eu morro, velho. Se tivesse um cara ali atrás, tinha atirado em mim. Ó. Ah, errei, velho. Nossa, eu sou muito ruim de sniper. O cara correndo ali, ó. Tá vendo, ó? Eu já ia pegar o coxinha já. Ó. Eu falo que não vou... Ah, olha ele aí. Puta, deu ruim, hein. Ah, é? Que merda, mano. Abandona. Puta, tem um cara ali, mano. E tem um carro também. Vou roubar o carro dele, mano. Puta, deu ruim, galera. E ele me viu, mano. Bora roubar. Ai. Erra. Erra. Uh. Vai, 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 vai. Uh. Hashtag ladrão. Hashtag fantasma ladrão. Ai. Fantasma ladrão aí, galera. Uh. Segundo carro que eu roubo, velho. Vai, vai, vai. Vou morrer pro gás, não. Uh. Sai, maluco. Não, não, não. Caraca, doido. Galera, hashtag fantasma ladrão, mano. Dois carros, velho. Já roubei dois, mano. Só esperar recuperar meu sangue aqui. E matar esses caras, ó. Vocês viram, galera? Eu falo que não vou ruxar. Mas a hora que eu vejo, eu tô indo com o carro lá pra cima dos caras. Eu não consigo ficar no cantinho só esperando mais. Eu vejo a chance de eu matar o cara e eu vou pra cima. É bem que vocês falaram mesmo. Agora mostra quanto o medkit tá usando. Acabou. Deixa eu me curar, maluco. Só cinco, galera. Dá pra ganhar, hein. Parar nessa pedra aqui, ó. Usar mais um medkit. Só quatro. Só quatro, hein, doido. Ó, tem um lá na montanha. Um de carro ali. Eu. E um aqui atrás de mim. Ó, o do carro tá ali. O da montanha tá tretando. Opa, morreu. Três. Ó, o do carro ruxou lá. Isso. Fazer um coletinho já pra garantir. Dois, galera. Agora é GG. Só ruxar, mano. Agora vamos mostrar que nós é zica, velho. Ah, devia ter tirado de sniper, mano. Ele tava se curando, velho. Vamos ruxar, então. Bora pra cima, galera. Tudo ou nada, mano. Não fica com medo, não. Abandona. Vem cá, fião. Vem cá. Ai, caramba. Errei todos os tiros, velho. Mano, ganhamos na cagada, velho. Nosso primeiro tiro eu errei no carro, doido. Isso é louco, tio. Matamos só cinco. Mas tá de boa. Ai, mano. Mais da hora desse vídeo foi eu roubando uns carros, velho. Eu faço isso direto, mano. Quem acompanha o canal aí, eu já roubei muitos carros, velho. Devido a nem ter carro, eu roubo os carros. Não ganha nada essa merda. Só ganha ponto, só. Tá de boa. Bom, pessoal. O vídeo é esse daí. Espero que vocês tenham gostado aí. Se possível, quem eu mandei salve aí, compartilha aí pra ajudar o fantasma com os três amigos. Demorou? E também quem puder compartilhar aí pra ajudar, eu agradeço. Se gostou do vídeo aí, deixe o seu gostei. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. Fui. Level 15 já. Acho que eu tá caixa. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.